A minha vida mudou depois que eu conheci a Cabela Leila Leila. Cabela Leila Leila. Cabelos, unhas, hidratração e unhas. Cabela Leila Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo hidratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabela Leila Leila. Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabela Leila Leila. Ela e seu sobrinho-neto Luiz Cláudio vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabela Leila. O salão de cabeleireiro da Cabela Leila Leila.